Música de minha autoria, Pura Maldade. Bora lá! Foi um jogo de cartas marcadas, Já sabia não dar em nada, Insistir nem sei o porquê. Você me usou, me iludiu, magoou, Nossa relação era um grande absurdo, Você é uma filha da pura maldade do mundo, Você não é mais o que eu sempre quis ter, Vai tomando cuidado pra não se envolver, Que vida é essa que você prefere viver? Já não me estresse com o que você diz que faz, Seus problemas não me pertencem mais, Procure alguém pra você, Você mentia muito bem, me enganou, Sei que um dia você vai chorar por mim, Chega já fui, deu pra mim, Já não me estresse com o que você diz que faz, Seus problemas não me pertencem mais, Procure alguém pra você, Você mentia muito bem, me enganou, Sei que um dia você vai chorar por mim, Chega já fui, deu pra mim, Você me usou, me iludiu, magoou, Nossa relação era um grande absurdo, Você é uma filha da pura maldade do mundo, Você não é mais o que eu sempre quis ter, Vai tomando cuidado pra não se envolver, Que vida é essa que você prefere viver? Já não me estresse com o que você diz que faz, Seus problemas não me pertencem mais, Procure alguém pra você, Você mentia muito bem, me enganou, Sei que um dia você vai chorar por mim, Chega já fui, deu pra mim, Chega já fui, deu pra mim, Chega já fui, deu pra mim, Valeu, quem gostou dá um like, quem não gostou também compartilha, Que é pra todo mundo saber que tá cheia da pura maldade nesse mundo, obrigado.